Opa! 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 Eu não me lembro, eu não me lembro Eu não sei como não sei Como me enriquecer? Como me esquecer? Como me esquecer? Um que não tenho Idynái pied Hoje beijar me seguir na bailar adora или ela Na other ony na ? Mas ela nu número raz Para sermos, não me esqueçam, mas eu me esqueço Mas eu me esqueço, mas eu me esqueço Mãe, 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 mãe e não é que você não se esqueça e tudo se deslizou não é que agora as mães vão se deslizando não é que você não se esqueça e se eu não se esqueça e se esqueça Dei meres, diores, o crono